Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia Thiago e todos que estão em nossa escuta também. Vamos lá para mais um dia de conversa sobre nutrição, respondendo algumas perguntas que mais aparecem para mim. Então uma delas é, para eliminar peso, eu preciso passar fome? E de forma alguma, ninguém precisa passar fome para eliminar peso, muito pelo contrário. Se você conseguir ter uma alimentação bem balanceada, ao invés de você fazer 3 ou 4 refeições no dia, e com grande volume de comida no prato, divida esses volumes no decorrer do dia. Então o que daria ali umas 6 até 7 refeições no dia, claro, dependendo também da sua rotina de vida, e do estilo de vida, se faz exercício ou não. Mas fique tranquilo, não há necessidade de você passar fome, para que assim você consiga emagrecer. Outra pergunta bem frequente, para que eu elimine peso rapidamente, eu devo fazer uma dieta restritiva? Por exemplo, low carb, high fat, jejum intermitente, várias outras dietas da moda que aparecem por aí. E aí, todas as dietas, elas vão trazer resultado para a gente. Basta você escolher aquela dieta que você mais vai se adaptar, de acordo com o seu estilo de vida, e de acordo com o que é possível para você. Se você consegue fazer jejum, ou nutricionista no caso, adapta uma dieta baseada no jejum para você. Qualquer dieta vai dar certo. Não necessariamente você precisa fazer restrição alimentar, para que você consiga resultados. Basta você escolher, junto com o profissional da nutrição, algo que vai ser possível para você, desde o início até o final, até você chegar no resultado que você quer. E já já eu volto para a gente continuar esse bate-papo. Oi, oi pessoal! De volta aqui, então, para a gente continuar nosso bate-papo. Outra dúvida, no caso, que também é bem comum do pessoal, dos pacientes, que aparece para mim em consultório. Beber água em jejum emagrece? Não, gente. Beber água em jejum não emagrece. A gente tem que levar em consideração que a água é essencial para o nosso organismo, por conta da hidratação e vários outros benefícios que ela traz para a nossa saúde, como o funcionamento do intestino, auxílio na digestão dos alimentos, eliminação de substâncias que o organismo não precisa mais, além de vários outros benefícios. Mas a água em si não vai fazer com que você emagreça. Outra dúvida, tenho que parar de comer doces, né? Quando eu estou fazendo um planejamento alimentar, viso o emagrecimento, eu preciso parar de comer doces para que eu consiga emagrecer? De forma alguma. A gente consegue ajustar. É claro que se hoje você come três barras de chocolate a cada três dias ou uma caixa de bombom por semana, não é viável que isso se mantenha. Mas diariamente dá para se ter ali uma quantidade de docinhos e isso aí vai depender de cada pessoa, de indivíduo para indivíduo, essa quantidade e o tipo de doce é bem individualizada. Então, é só em consulta mesmo para eu conseguir falar mais especificamente qual seria esse doce, qual a quantidade de doce. Mas fique tranquilo que não precisa você nunca mais comer doce para alcançar aí o resultado com o emagrecimento. Outra questão é, se abusar na dieta num dia, eu posso compensar no outro comendo menos ou ficando em jejum? E a resposta é não. Não precisa fazer isso. Se você está tentando seguir uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável, visando o emagrecimento ou até mesmo a saúde, e você extrapolou num dia, né? De manhã comeu fast food, um sanduíche que sobrou lá do outro dia, na hora do almoço foi feijoada e à noite comeu pizza, no outro dia, ao invés de você passar fome porque comeu todos esses alimentos, voltem a toda a sua programação de alimentação saudável no dia seguinte. Não se culpe por isso, por ter pisado na jaca, né? Não fique se sentindo culpada por isso e no outro dia volte como se nada tivesse acontecido, seguindo o seu planejamento alimentar normalmente. Bom, gente, essas foram as questões que eu queria trazer aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de qualquer coisa, contactar arroba nutricionista Glauciane Norte no Instagram ou pelo telefone 6799105566. Um beijo pra vocês e bom final de semana a todos.